Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Red Dead 2, garoto esperatinho, é isso mesmo Mostrando aqui pra vocês galera, com exclusividade Galera, o bagulho aqui é o seguinte, nesse lugar aqui do mapa aqui A gente tem uma floresta mal assombrada, o que significa isso aí? Mano, tem fantasmas falando galera Nesse lugar aqui galera, tem uns fantasminas que eles ficam falando Não sei o que acontece nesse jogo aqui, que tem vários easter eggs doidos O jogo é violento, o jogo é muito top Ó, fica logo aqui galera, deixa eu tirar o zoom Ó, mostrar o mapa Isso aqui está aqui né, aí bem aqui ó Ó, bem nessa região aqui galera, no meinho, nessa parte aqui beleza Ó, nessa parte aqui ó, bem tranquilo tá O que acontece aqui galera, o pessoal já fica falando aí mano Dá uma mulher doida Ó, se liga só, eu vou tirar tá, o meu microfone Porque senão, é quase impossível de vocês escutar Porque as vozes dos fantasmas aqui, é um pouco baixa tá Então, eu vou tirar o meu áudio aí tá, pra ficar GG pra vocês escutarem beleza Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal que é top tá Vou lançar outros vídeos aí do Red Dead tá Se inscreve no canal que é sucesso beleza Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Ooooo 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 O que é isso? 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 O que é isso?